Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E vazou os spoilers do capítulo 219 de Jujutsu Kaisen E neste capítulo veremos o Mahoraga de Sukuna Então, sem mais enrolação, vamos para os spoilers! O capítulo começa com o flashback da Era Reiã para o dia de festival para o qual Sukuna foi convidado Eles falam sobre orar a Sukuna por uma colheita abundante Mas na verdade, isso é para não ganhar nenhuma hostilidade de Sukuna Eles também sofocam sobre uma caipira conhecida por barbaridade semelhante Yorozu, um servo, pede a Yorozu para usar roupas, pelo menos casuais, para o festival Ela apenas veste o manto e começa a comer alguns lanches no festival Que na verdade, são os lanches para adoração Ou seja, são oferendas a Sukuna E lá, ela vê o rei das maldições Yorozu se apaixona à primeira vista por Sukuna Ela corre e envolve Sukuna e o consola dizendo Não se preocupe, estou com você Mas Uraú me ataca Yorozu cai para trás e fala algumas bobagens Mas não percebe que ela já foi cortada E foi assim que Yorozu da Era Reiã deixou de existir De volta ao presente, Yorozu diz que a solidão que viu em Sukuna pertence apenas a ela E será ela quem o matará E faz uma bola gigante chamada True Sphere Diz-se que uma verdadeira esfera é impossível de implementar Pois pode criar uma pressão infinita Pois não possui uma área de contato É uma esfera que não se pode tocar Yorozu então ativa a sua expansão de domínio Sukuna ativa Mahoraga Yorozu acha impossível que Mahoraga tenha destruído a True Sphere Sukuna aparece e então diz Um feiticeiro com eficiência de saída tão ruim Como você usará uma técnica abaldiçoada de maneira unificada Mas o que você construiu já foi adaptado Apesar de tudo isso, Yorozu diz que está feliz por Sukuna saber tudo sobre ela E à beira da morte, Yorozu diz a Sukuna Isto é para você Pense que este sou eu e use-o com cuidado pelo resto da sua vida Nas profundezas da escuridão Finalmente surge uma luz Que finalmente mostra que Megumi havia afundado no fundo do abismo É isso aí galera Este foi um spoiler do capítulo 219 de Jujutsu Kisei Porém tem uma coisa que eu quero deixar para vocês Quando você está no fundo do poço Não existe nenhuma opção além de subir Enviar Megumi para o fundo do poço Ou é o plano de Sukuna Ou será o maior erro dele Porque isso provavelmente será o que fortalecerá Fushiguro Para conseguir se libertar do controle de Sukuna E esse capítulo também revelou um pouco mais sobre o Sukuna da Era Reiã E eu acho que vai vir muito mais coisa por aí Não esquece de deixar o likezão Se for novo por aqui Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Nenhum spoiler Nenhuma teoria Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e Siga com Deus